Música Nada é igual ao seu redor Como se faz o seu olhar O universo for ao seu falar Teologia pra explicar O brilho pra disfarçar Pode aguentar duvidar Sei que há Deus a me guardar E eu, tão pequeno e falho Querendo sua atenção Meu silêncio encontro Resposta certa então Como de toda ciência Sabedoria e poder Dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o mar já houvesse Ele já era Deus Se referou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica o Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no teu olhar O universo se formou O seu falar Teologia pra explicar Ouve que vem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e falho Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência O que vem pra mim Sabedoria e poder O crente ao judeu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ouve que acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus A CIDADE NO BRASIL